Nesta noite branca Sou um boneco de neve e tenho a certeza Que vou derreter quando os teus lábios tocarem os pés Nesta noite branca Sou um boneco de neve e tenho a certeza Que vou derreter quando os teus lábios tocarem os pés Nesta noite branca Sou um boneco de neve e tenho a certeza Que vou derreter quando os teus lábios tocarem os pés Olá a todos, eu sou Laura Miranda Estou aqui com a turma e do 6º ano da Escola Básica Teixeira de Foscoais Estes alunos e eu queremos desejar aos respectivos pais, aos seus professores À direcção do agrupamento e a todos os restantes alunos desta comunidade Um santo e Feliz Natal Feliz Natal!